Rapaziada, os caras passaram um filme inteiro procurando ele E ele tá onde? Pô, tem uma péssima notícia Simplesmente, olha esse capacete Fala pessoal, eu sou o Cabo e aqui pra vocês mais um vídeo E no vídeo de hoje estamos aqui Continuando neste mundo do mobile Pra jogar nada mais a menos que PUBG Mobile Rapaziada, vocês sabem PUBG é um fenômeno, um estouro, um dos precursores do Battle Royale E ele tem a sua versão mobile que é absurda, cara E eu tô aqui a convite do pessoal do PUBG Mobile Que tá patrocinando este vídeo aqui Pra poder mostrar pra vocês a nova temporada As novas atualizações, as coisas novas que chegaram E eu já dou adiante pra vocês, mano Tem como você simplesmente ter uma raia pra se locomover pelo mapa Enquanto você atira com tridente Eu preciso muito, eu preciso muito lutear isso Então a gente vai jogar aqui E não esqueçam, o PUBG Mobile é um jogo gratuito E você pode baixar e testar Indo aí pelo meu link na descrição ou no comentário fixado Dando aquela força E cara, eu vou jogar na telinha do celular Eu sei, muitos de vocês torcem pra isso há muito tempo, né Que eu geralmente trago aí jogando no emulador Ou no controle, mas dessa vez não Eu tô aqui no celular e eu vou jogar no touch Eu treinei, cara Eu treinei, mas assim, né Vocês estão ligados que não é muito meu forte Mas vamos que vamos Quando começar aqui a gente volta A gente vai ganhar isso, mano E vambora, achei partida aqui rapidinho, velho E, mano, vocês já estão vendo pelo fundo já A parada, cara É muito foda, velho Porque é uma área de loot inteira E tem muito loot raro lá E, enfim, mano Como vocês podem ver, eu tô sem meu capacete Porque o PUBG, ele é aquele jogo raizão, tá ligado? É um Battle Royale raiz Onde você tem que realmente lutear as coisas, né? Então eu acho isso muito da hora Porque você tem que lutear colete Você tem que lutear o capacete Você tem que lutear as... Mano, o que que tá... O que que tá acontecendo aqui? Eu consigo participar? Seguir Mano, pelo amor de Deus Eu preciso falar mais alguma coisa Tem um Vegeta dançando com a gente aqui, mano Esse jogo aqui é muito bom, cara O que que é isso, mano? Enfim, como eu estava falando Você tem que lutear, né Pegar o colete, a arma Os acessórios da arma Munição Então é aquele Battle Royale Que você tem que lutear E o capacete faz parte É por isso que eu tô sem o meu... O meu capacete aqui Maravilhoso Mas a gente tá pronto pro combate, velho Vambora Eu vou cair na área nova Eu espero que eu sobreviva pelo menos... Não, a gente vai sobreviver Tô brincando, velho Eu dei uma treinadinha aqui no touch Eu sei que agora, né Que eu tô aqui na... Na hora do vamos ver A gente vai dar aquela... Aquela tremida E... Mano, se eu olhar aqui pra frente É porque eu tô espelhando no monitor O... O jogo Mas eu tenho que olhar pro celular É muito difícil eu jogar olhando... Né, pro monitor E tô controlando aqui na tela Mas só avisando Caso eu olhe pra aqui É justamente por conta disso E vamos embora, velho A gente já marcou ali o local Ó, é aquele pontinho amarelo E, mano Essa temporada tá muito da hora, velho Porque além dessa parte de Atlantis Onde você tem um loot raro Uma área nova Muito da hora de lootear Você tem parceria com a Lamborghini Que, mano, simples Você tem um carro Lamborghini Você pode adquirir Tem um modo de meca Um modo de jato, cara Se vocês quiserem que eu trago Deixa o like aí E o comentário Que com certeza eu vou fazer E outra coisa, mano Eu tô jogando aqui na telinha hoje Mas eu tenho um backbone Que é um dispositivo externo Que eu consigo usar aqui Pra poder jogar Que eu queria muito testar, mano Então, assim Se vocês quiserem ver O gameplay disso também Só deixar aí nos comentários Que com certeza eu faço E vambora, cara E essa área aqui Ela é muito da hora, mano Porque você entra nela Tem uns loots Tem uns loots raros E quando acaba a área Um kraken vem Pra poder acabar com tudo por ali, né E aí tem um portal Pra você voltar pra área De cima, né A terra mesmo E, enfim Então a gente vai tentar lootear aqui Pegar as coisas raras E daí a gente vai subir Pra poder ganhar a partida, né, cara Este é O nosso grande objetivo aqui E a gente já vai descer Com tudo aqui Já mergulha E vambora, meu parceiro Meu Deus do céu Eu acho que vai ter bastante gente aqui Às vezes que eu joguei, mano E testei Tinha bastante gente, mano Então Vamos aqui rapidinho Espera um pouco Ó, já tem um cara Eita, nós, velho O cara já vai pegar a arma Primeiro que eu, velho Vamos correr pra outra direção aqui Mano Aí é foda Vai, 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 pula, pula, pula Tem um loot por ali Tem um loot por ali Bora, 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 bora Mano, aí é foda Colete Colete, granada, granada Só se puder jogar granada Na cabeça do cara, velho Uma granada de smoke Opa Pegamos Meu Deus do céu, velho Eu Simplesmente Pinando tudo Que tinha direito mais um pouco Porque ao invés de Ao invés de clicar pra atirar Eu cliquei pra poder Abrir a mira, velho Tamo bem Tamo bem demais Meu Deus do céu, velho Vamos usar um kitzão aqui já Calmou, calmou Que tem mais gente pra cá, velho Temos um token da loja Vamos pegar aqui Obrigado, valeu Cara, essa arminha aqui Ela deleta, hein, velho O fato é que eu não sei o meta Em nada, mano Então, assim A gente vai na raça mesmo Essa arma aqui é o que? Uma semi-automática ou uma 12, velho? Tá com carinha de 12, velho Tá com carinha de uma 12 Mas eu não vi o nome dela, mano Porque a gente vai rushar, velho A gente não tem medo, não Colete 2 Nice demais Já tamo bem Tamo bem Vamos com a nossa Uzizinha aqui, cara Porque ela tava Ela deletou o maluco ali, cara Ó, temos energético Opa Deuve e passa Cadê o cara? Irmão, vai ficar no cantinho Escondido mesmo? Velho Meu Deus Meu Deus do céu, velho Eu mudei pra semi-automática Ainda bem que o cara é pior do que eu, velho Ainda bem que o cara é pior do que eu Eu tinha mudado pra semi-automática Vou tomar uma energética aqui rapidinho, velho Vai que tem mais alguém Ainda bem que o cara é pior do que eu, né, velho A gente tem que, assim Foi uma gunfight feia? Foi O importante é sair com os três pontos Agora tá automática, beleza Vamos dar aquela carregadinha Deixa eu ver o loot do cara aqui rapidão O que você tem de bom pra nós, irmão Temos aqui primeiro socorro Opa O MP Vou aceitar E vou pegar essa LMG aqui também Muito obrigado Tamo muito Opa Mas, gente Ah, não, velho A arma tá vindo a carregar A arma tá vindo a carregar A arma tá vindo a carregar Carrega, irmão, carrega Cadê? Vem Mano, eu sou muito ruim, velho Pelo amor de Deus, velho O cara dá jump shot no PUBG Mobile Tem que respeitar muito a história, velho Ok Coletão Nice Analgésico Uma mirazinha holográfica Coisa boa Cara, vamos Meu Deus do céu, velho Eu preciso me curar Eu tô assim, né Uma troca de tiro em seguida da troca de tiro, cara Aí é complicado, velho Tem uns acessórios aqui, como vocês estão vendo, né A UMP já equipou o holográfico Ele equipa Tem como você personalizar isso Pra poder equipar automático ou não Eu deixei automático Porque é melhor Mais rápido Principalmente, por exemplo, agora eu entrei no meio da treta Então eu já tava preparado aqui, velho E eu acho que agora a gente tá tranquilo, né Graças a Deus, tamo tranquilo Aqui, ó Dá pra vocês verem os kits e tudo mais O energético e etc O energético, inclusive, que é clássico, né O energético e a frigideira São as coisas clássicas aí do PUBG Em geral E do PUBG Mobile também Meu Deus Olha, ainda bem que... Ainda bem que assim, né Eu tô com a arma melhor, irmão Porque... Cara, eu preciso aprender a jogar na telinha, velho Eu sou muito ruim, mano Cara, eu vejo a gameplay da rapaziada jogando no... Jogando assim, né Eles jogam com 43 dedos, mano Eu não consigo entender como eles fazem isso Eu aqui com dois dedão É o máximo que eu consigo Deixa eu ver se tem algum loot bom Bom, bandagem Pentelar Mila, laser Balinha Opa, tem um cara aí na frente Você ouviu? Vocês viram? Vocês viram? Vou tentar puxar a mira aqui Meu Deus do céu Ainda bem que eu dei um HS cagadíssimo nele, cara Ainda bem que eu dei um HS cagadíssimo nele Vamos curar já aqui Calma Tem mais ninguém pra lá O HS é muito forte, né O PUBG Mobile, ele... Recompensa bastante você dar o HS Cara, a gente tá bem demais Já matamos muito, mano Bora, 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 bora Ficar 100% O MPzinha tá cantando, tá Aliás, tem a DSR, mano Eu queria muito lutear ela Apesar de que eu acho que eu jogando de sniper Vai ser pior do que... Porque vocês estão vendo... Vocês estão vendo o nível que eu tô jogando aqui Com arma automática Imagina... Imagina com uma sniper, né Mas a gente tem que tentar, pô Aqui não tem nada pra gente Vambora Como eu falei, tem como você jogar em primeira pessoa, né Só que assim, eu acho que terceira pessoa Acaba sendo bem superior Justamente porque a gente tem aquela visãozinha Em cima do ombro Então a gente consegue Ter mais visão do nosso ao redor mesmo E pra mirar não é tão difícil Porque você tem um... Um pouquinho mais de controle ali do recuo E etc, né, velho Mas vambora Vamos ver mais o que mais tem por aqui Pela essa área A área já tá fechando Mas não tá na gente, né No caso a gente tá vendo aqui a área por dentro Esse portal aqui Se a gente pegar ele A gente volta pra área de cima Deixa eu usar aqui Eu não vi que eu não tava full life ainda, né O meu colete tá 100% Também vocês podem ver Que tem a indicação da vida E do colete, né Então, pô Tamo bem demais Ó, mostrando pra vocês Aqui que tá o tridentizão Eu matei todo mundo Então a gente vai fazer o que? Pegar ele E olha só essa animação, velho Simplesmente Eu tenho poder, cara Sai da frente Que a gente tem um tridente E muito loot, velho Colete... Manda mais Manda mais Cartão de reapareção Poseidon Ah, isso aqui é pra poder reviver, né Enquanto eu ficar nessa área aqui Eu posso dar uma revida Mas é Tamo agora com o cajadão aqui Ainda bem que o cara é ruim, velho Ainda bem que o cara é ruim, velho Amires, nada contra você, irmão Nada contra você, irmão Nada contra você, irmão Mas assim Eu tava aqui trocando de arma Na humilda, tá ligado? Bora, bora, bora Rapaziada Vamos agora entrar aqui, né Vocês tão vendo como eu disse Em primeira pessoa A câmera Só pra dar uma mudadinha Mas vamos sair aqui E aí a gente volta Pro mapa aqui já Né Vamos abrir esse paraquedas aqui E ver, velho Pô, mano Ah, bom que a área tava dentro, né A gente não tem mais Até eu podia ficar lá, velho Só que aí não tem mais ninguém Então é complicado A gente tem 76 vivos, velho Dá pra gente buscar muita kill Mas a gente já tá bem Saímos bem equipados Saímos com o nosso tridentizão Pra poder dar uns tornados Saímos com colete bem Capacete também Essa UMP aqui Que tá destruidora, tá ligado? Acho que eu nem vou trocar ela, velho Mas eu quero mesmo usar o tornadão aqui Só pra vocês verem Toma Vai Toma Cara, você vira um tornado, tá? Toma aqui, ó Aí você passa limpando a rapaziada toda, né? Eu acabei gastando uma carga Só pra poder mostrar pra vocês Sim, mas assim, né? Relaxa, rapaziada A gente tem duas cargas ainda Pra pegar umas 23 kills ali Tranquilamente Aí você sai do tornado Ele continua, né? A vantagem de ficar nele É porque você consegue Dar aquela controlada Pra poder saber o que tá acontecendo A gente vai usar isso no círculo final Com certeza Pra poder sair esfolando a rapaziada, tá? Acho que o cara tá aqui dentro dessa casa, velho Eu não vou usar o cetro agora, mano Porque aqui Provavelmente a treta é com o cara Ele deve tá dentro da casinha Aí eu vou gastar Opa Bota a cara, vai Bota a cara na janelinha, irmão Não vai dar certo essa treta aqui, não, velho Eu vou ter que avançar, mano Eu vou ter que ruxar, velho Eu vou ter que ir pro mano a mano, mano Porque o cara tá no red glitch Meu Deus do céu, velho Porque a minha arma é muito mais forte que tudo, velho O cara não tinha colete Então ele foi dizimado Porque... Mano, dependendo da minha mira É complicado, velho Cara, eu me sinto... Mano, eu me sinto... Meu Deus do céu, velho Eu simplesmente não sei controlar direito, cara Eu vou... Eu vou atirar E eu começo a mirar É uma parada, assim, surreal, velho Bom, tamo na área aqui Tamo tranquilo Engraçado que... Opa Meu Deus, velho É falar que acontece alguma coisa, velho Da onde? Da onde foi isso, mano? Eu só sei que eu tomei uma balinha, mano Será que eu tô dentro da casa? Irmão Opa Pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus Ô... BBZ BBZ Tem que respeitar, irmão Vai sair atirando assim do nada? Tá doido? O cara aqui é o mestre do... Do PUBG Mobile na telinha, parceiro Cara, eu quero usar o cetro, velho Mas ao mesmo tempo... É foda... Isso que é foda quando você tem algum item muito raro Porque você fica pensando, tipo... Uma motinha É... Não, você não pensa nisso nunca Você fica pensando... Pô, velho Eu não quero usar pra poder não gastar Mas aí você não vai usar nunca, né, mano? Aí é complicado Eu entrei no... No lugar errado Vambora, vambora, vambora Acelera Ó... Bora da grau Ó, bom que a motinha a gente consegue buscar A rapaziada, né, velho Então, assim, a gente vai seguir aqui no fervo Com a motinha Eu gosto bastante disso do PUBG Mobile Ou de você ter veículo, mano Porque... Ajuda demais a você locomo... É assim, né? O importante é você saber dirigir também, né? Meu Deus do céu O que eu fiz com a moto, velho Meu Deus Uou Eita Caramba, velho Ok, ok Gente, eu juro que a minha carteira é legítima, tá? Mas enfim Tirando a minha motorança Eu gosto bastante de ter o veículo aqui no PUBG Mobile Justamente pra poder fazer as rotações, né, mano? Facilita muito a você... De certa forma, ficar mais safe Porque apesar de você estar exposto aqui, por exemplo, na moto Você é muito rápido Aliás, olha a... Ai, ai, ai Eu vou me jogar na água! Dale, rapaziada A gente tá aqui Voltando de onde a gente veio Mas eu não quero... Eu não quero mergulhar agora não, mano A gente vai só... Realmente fugir aqui pra... Pra região E uma coisa da hora, velho É que eles colocaram isso de você ter uma velocidade muito rápida durante a água, né? Então, assim... É... Nessa parte da água, no caso do mapa Porque eles adicionaram uma área nova, cheia de água E pra não atrapalhar o flow, né? Caso você caia aqui e queira correr Você tem essa velocidade inteira É como se você estivesse correndo aqui Então a gente já vai pra outra parte ali Tem 27 vivos Tamo com 8 baixas E vambora, mano Agora é a hora da gente brilhar Agora é a hora que vai começar a ficar complicado aqui Agora que eu vi que minha munição de SMG tá meio precária, né, mano? Então, assim... Eu preciso dar uma... Uma luteadinha nisso Mas a gente já tá perto da safe aqui, pelo menos Rapaz, começou a ter os combates ali O Gabriel Pro mandou um cara de 12 Ou seja, a gente já tem que ficar atento, velho Porque tem um dozeiro no lobby Cês tão ligado, cara Dozeiro é complicado A gente vai parar só nessa casinha aqui por enquanto, mano Pra justamente ver se eu tenho um pouquinho de mais munição Também, né? Eu preciso achar um energético Meu Deus, ferrou Irmão Pelo amor de Deus, Francesco Tem que respeitar Toma esse turn-on, irmão Obrigado Eu tava precisando do loot mesmo, velho Opa Tô ouvindo tiro, velho Tô ouvindo tiro Tem alguém por aqui Distanciador ainda A tensão do... Do... Do PUBG Mobile no final, assim É muito, mano Você sabe que, assim Uma balinha na cabeça Você já tá de vala, tá ligado? Então, assim Ainda mais eu que tô com as minhas habilidades aqui Que eu não boto muita confiança Me dá um medo Não vou negar, mano Olha aqui, rapaziada Sente isso, velho Sente o que vai ter aqui, mano Toma um colete 3 Toma um distribuidor pessoal, mano Pô, eu tô com espaço insuficiente, velho Pra jogar coisa fora da mochila Eita, eita Tem cara ali E agora é a hora do tornado? Vai, vai, vai Vai, tornado Sai logo Antes que eu morra, mano E agora, rapaziada É o meu momento de brilhar Você vai pra onde, irmão? Ah, meu Deus O tornado não tá subindo mais que isso Meu Deus do céu, velho Foi feio isso demais Cadê, cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? O cara fugiu do meu tornado? Ficou com medo? Meu Deus do céu, velho É dois caras Ai, ai Puxa outra arma Foi pro braço Foi pro braço Coisa Tá, ok O meu uso do tornado Não foi como eu imaginei Ai, cara Que coisa triste, velho Seis vivos Contando comigo Provavelmente, né Então a gente tem Cinco caras pra gente matar Tamo com dez kills E vamos que vamos, velho Olha os caras do bala Olha os caras do bala, velho Eu não sei se ele me viu, velho Mas ele tava atrás daquela coisa de madeira Ele num red glitch ferrado, velho Saiu daqui Ok Pelo amor de Deus Capra, agora não é a hora pra Pra pinar, hein Meu Deus do céu, velho Que, mano Meu Deus do céu Olha a minha vida, cara Olha a minha vida, cara Eu não sei como eu matei esse maluco, velho Sério Eu fiquei um sopro, mano Agora é a hora, velho Partiu Partiu É a hora do cetro Pelo amor de Deus É uma área aberta Tá ligado? Eu e mais dois, mano É a hora do cetro brilhar Eu vou jogar esse bagulho aqui, ó, velho Sente a tática Joga o bagulho aqui E eu vou começar a limpar a área com o tornadão, mano Eu tô invocando uma tromba d'água Sinta a minha... Cadê? Olha o cara ali Olha o cara ali Olha o cara ali Vai, 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 tornado Vai Tem 17 segundos Irmão, pra onde você vai? Pra onde você vai, irmão? Olha o tornadão Olha o tornadão Meu Deus, o cara desviou do tornadão, velho Pelo amor de Deus O tornadão não pegou Calma aí Vamos sair daqui Deu, cara Deu, cara Não, não, não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tem só mais um vivo Eu e mais um Eu e mais um A área é minha Recupera, recupera a vida Recupera a vida Só mais um, cara Onde tá esse maluco, velho? Opa, eu vi Avistei, avistei, avistei Avistei Será que a gente tenta aqui no scopezão mesmo? Ok De longe Longe não é o meu forte Nossa, o cara tava na outra árvore Não, não Não, não, não Calma, calma, calma Jesus, pai amado Calma, rapaziada Momentos tensos Pelo amor de Deus Eu e o maluco Eu perdi ele de vista já, velho Carrega tudo Show de bola Bom, a área é minha A gente vai jogar tudo que a gente tem aqui, tá ligado? A gente vai jogar tudo aqui, ó Granada d'água também Toma É isso, velho Voltamos pra nossa arma Vai que essa granadinha assusta o cara, velho Cadê o maluco, mano? Eu não tô enxergando Vocês tão enxergando? Pelo amor de Deus Me avisa, hein, rapaziada Me avisa rápido Porque eu tô tenso, velho Cadê o cara, mano? Pelo amor de Deus, velho Meu coração tá estourando, velho Ele deve estar atrás de alguma árvore, cara E eu não sei se eu avanço metendo louco Eu vou avançar, velho Porque o meu forte é de perto, tá ligado? Eu espero que isso aqui não me custe o jogo Acho que ele tá dentro de alguma moita escondido, cara Cadê você, irmão? Ali Vambora Vambora Chicken dinner Dolly, meu Deus Cara, esse último maluco aí, velho Olha isso aqui Pelo amor de Deus Eu tô tremendo, mano Esse maluco escondidinho na árvore Mas tem que respeitar Subimos no pódio Dança da vitória Manda Vambora, velho Ganhamos com 13 kills Cara, essa final foi muito tensa, mano O maluco tava cravadinho BR ali atrás da árvore E é isso, rapaziada Este é PUBG Mobile Espero que vocês tenham curtido Lembrando que o jogo é gratuito Só você baixar aí No link da descrição Ou no comentário fixado Clica aí, pô Clica aí Joga Testa Chama os teus amigos Dá pra jogar até 4 players, né? Squad fechado Então, mano O teste tem que tá muito legal Essa temporada é muito foda Se quiserem mais vídeos Pra PUBG Mobile Só deixar aí nos comentários Curta o vídeo Deixem seu like Se inscrevam Valeu, falou É nóis